Muito bem, vamos lá, vamos jogar nosso joguinho agora aqui. Vamos jogar nosso joguinho. Então, olha só, vamos colocar aqui Ilhas, Egeias, até Nintendo, que é o exemplo que eu estava usando, mas pode ser quaisquer dois verbetes da Wikipedia aí, para ver se você consegue. E aí, vamos lá, olha só. Eu tenho sete cliques para ir de Ilhas, Egeias, rumo a Nintendo. Ah, puxa, vamos ver, vou tentar arquipélago. Peraí, deixa eu ler primeiro aqui, porque é importante, né, saber o que você está fazendo aqui. Mar Egeu, arquipélago, arquipélago, porque, né, Nintendo está no Japão, o Japão é um arquipélago, vou clicar em arquipélago. Cliquei em arquipélago, olha aí, arquipélago. Nossa, tem quase nada aqui. Arquipélago, acidentes geográficos. Acho que não foi. Aqui, grandes arquipélagos, Japão. Já estou perquinho de Nintendo, já, Japão, Nintendo. Cinco cliques rumo a Nintendo. Aqui estou no arquipélago japonês. Ah, puxa, esse arquivo não é Japão, ele é arquipélago japonês. Vou clicar em Japão. Mais um clique que eu gastei. Deixa eu terminar de carregar. Aí, estão quatro cliques agora, quatro cliques. Vamos ao Nintendo. Estamos no Japão, deixa eu ver aqui. O Japão é uma grande potência econômica. Deve ter uma parte aqui que fala de economia do Japão. Ou uma parte que fala de cultura do Japão. Se tiver cultura, cultura é legal. Vai falar de videogame. Quer ver? História, geografia, clima. Ah, seria legal eu fazer funcionar. Deve estar até funcionando, mas seria legal eu mostrar isso aqui. Olha só. Esses são links de navegação interna, né? Tem que melhorar isso, então. A pessoa tem que poder vir aqui e clicar. Assim, olha aí. Pá. Fui para a cultura, né? E isso continuou com quatro cliques. Não consumiu um clique. Eu naveguei dentro da própria página. Seria legal eu mostrar esses links com uma outra cor aí. Vamos lá. Japão. 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 Processo de culturação. Últimos séculos. Cultura popular. Anime. Consoles de videogames. Consoles de videogames. Faltam só três cliques. Aqui eu já achei Super Nintendo. Super Nintendo com certeza vai cair. Ganhei. Mas aqui deve ter Nintendo. Quer ver? Ó. Aqui tem um link. Aqui. E vai para Nintendo. Aqui. A Nintendo. E pá. Carreguei Nintendo. Tá aí. Funcionou. Beleza? Consegui. Menos de sete cliques. Fui das Ilhas Egeias até a Nintendo. É assim que joga. Você pode se divertir com um amigo aí, inclusive. Pode pegar dois verbetes quaisquer. E você tenta fazer ele também. Ver quem consegue com mais cliques sobrando. Então, nesse caso aqui, eu teria feito dois pontos, né? E aí, se você passar de sete cliques, você vai perder ponto. Vai ficar negativo ali e tal. Bom. Agora, vamos fazer umas melhoriazinhas aqui. A primeira delas é esses links, que são links internos aqui. Eu vou mostrar de verde. O cara, né? Tem uma noção aí de que ele pode clicar. Então, esses blocos assim, olha só aí. Que tá. Que tá quase do fonte. Eu vou fazer com... Quando o cara clicar, eu vou anular o clique. Sabe? Então, vamos fazer assim. Eu vou colocar uma classe HashLink nos links. E aí, aqui, eu vou criar... Cadê onde eu fiz? Ali. HashLink. Cuja cor vai ser green. Nossa. Muito bem. Aqui é separado. O JavaScript. Assim. vamos ver se isso funcionou agora vamos ficar um clique tudo bem, já estou feliz já ganhei então olha só, esse aqui ficou verguinho se eu quiser ver sobre filosofia eu clico e ele navega para filosofia lindo esse aqui, espetacular e o vermelho vou clicar no vermelho não acontece nada porque não era para acontecer mesmo vou deixar mais apagadinho ele isso sim nem que desabilitado não é para você clicar nesse cara deixa aí, o jogo está carregando beleza até aqui muito bom olha essa estrelinha ela é um artigo destacado tá bom deixa aí agora vamos fazer assim eu vou mostrar aqui a cor desse negócio diferente de acordo com o placar que o cidadão tiver o placar class é igual a fix menor do que zero perdeu 90 desse jeito aqui então se ele perdeu fica vermelho e ver que ele perdeu e aqui a gente vai fazer assim se title é igual a destino o placar class ganha ganhou e aí o ganhou vai estar aqui no css antes do perdeu porque eu quero trocar a cor para ver se ele ganhou mas se o número estiver negativo não vai ficar ver ele não ele ganhou mas ele perdeu tá bem guilma esse discurso aí né e aqui eu quero ter uma animação então olha só w3s cruz aí animação animação então vamos lá então vamos lá vou criar uma animação arroba keyframes vitória vai ter no zero por cento left não eu vou mexer na margem porque aí eu mantenho o elemento no lugar margem left de menos 10 pixels é muito menos 5 só from e to já viu isso assim ó from e to e aí eu mando repetir então quando ele ganhou vai ter um animation name vitória animation duration 0.3 segundos vamos ver aqui mais direction alternate direction direction alternate e iteration count vou colocar aqui de 10 vamos ver o que isso faz vamos ver o que isso faz eu preciso fazer o que jogar então vamos lá agora já sei o caminho naturalmente não é essa a ideia a ideia que você jogue cada vez com uma coisa diferente faz o menor sentido jogar de novo vamos lá arquipélago agora tem uma lista de grandes arquipélagos aqui eu cliquei em japão ele vai para arquipélago japonês aí eu cliquei em japão de novo aí ele carregou japão aí eu procurei ter um bloco aqui e fala de cultura cultura aí eu cliquei nesse bloco para achar cultura e aqui tem um lance de videogame consoles de videogame é isso aqui consoles eu podia ter só digitado direto a Nintendo lá em cima né mas aí não ia ter graça muito bom e aí aqui no índice dos consoles aqui os fabricantes aqui e um dos fabricantes é a Nintendo vou clicar é ficou xuxinha a animação ali mas animou né tá bom bem xuxinha mesmo vamos aumentar aqui 30 vai estar uns 10 segundos animando vou aumentar aqui acho que faltou foi capacidade de processamento mesmo ali para poder fazer animar estava carregando as coisas rodando script que ao mesmo tempo mas vai servir aí olha lá chegou Nintendo conseguiu o conseguiu pulando o fato de você ter conseguido beleza bom acho que é isso né temos aqui já uma interface para facilitar a vida de quem quiser jogar sete cliques Esse bloco era para estar na direita Esse ajuste aqui a gente pode fazer Para o resto da vida agora Arrumando as coisas Mas já é jogável Isso que importa Esse cara aqui tem Infobox V2 Era para ele estar Com o float rack Ele está largo mesmo Tá bom, não vou ficar mexendo nisso agora não Tá aí, eu vou colocar no GitHub Então se você quiser pegar lá E arrancar esse CSS que eu peguei um pronto Fazer um layout Manda para o request lá E pode ajudar Legal, e tá aí também Se você quiser jogar Uma evolução para o joguinho Seria até na home Uma lista de Origens e destinos Sugeridas, beleza? Bom, é isso aí, valeu Mas eu vou jogar mais uma vez Se você quiser assistir, fica à vontade Se não, tudo bem também Vamos ver Vamos escolher um tema qualquer aqui Vou pegar Magic Johnson Magic Johnson, jogador de basquete Magic Johnson E o meu verbete de destino Deixa eu ver um negócio Que acho que não tem nada a ver com Magic Johnson Gengis Khan Gengis Khan Será que a gente consegue ir de Magic Johnson A Gengis Khan E sete cliques? Vamos lá Vamos lá Não quer ver eu jogando? Pode dar like Compaquilha E vai para o próximo vídeo aí Eu vou jogar Que eu estou me divertindo Magic Johnson Tá aqui Muito bom A tabelinha aqui Ela é Rolável? É rolável É jogador Não sei o que Jogador valioso Onde eu clico aqui Carreira Carreira na NBA Legado Carreira Magic Johnson Universidades Jogo das Estrelas O melhor quinteto da NBA A K e V Vou clicar na K e V Muito bom É o vírus da imunodeficiência humana É isso aí O HIV Vamos ver Lido aqui sobre HIV HIV Isso e aquilo Escrito África Ocidental Cara Que jogo nerd Lendo Wikipedia É uma coisa interessante Quando não estiver gravando Depois eu vou jogar lendo É bem legal Tchau 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 Nossa quanta coisa interessante Pandemia Eu vou clicar em pandemia Né? Afinal de contas Tempo em que a gente está Pandemia Vamos seguir Vamos seguir Teste negra Teste negra Bom Se eu quero chegar em Gengis Khan Eu deveria clicar em Ásia Ásia, né? Ásia Olha que interessante Os fundadores de todas as religiões mais relevantes do mundo Foram asiáticos Buda, Confúcio, Jesus Cristo e Maomé Nunca tinha parado para pensar nisso Ah, vamos lá História Aqui deve falar do Gengis Khan já Quer ver? Eu vou ganhar já Tchau 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 Achei, não. Vamos continuar. Elevo clima. Bom, aqui tem Mongólia. Vou clicar em Mongólia, porque aí vai chegar em Gengis Khan. Mongólia chega a ser marmelada, hein? Quer ver? Ó, Mongólia. Gengis Khan. Que aqui está escrito de outro jeito. Assim eu não vou ganhar. Como assim? Aê! É uma desambiguação. Ganhei. Ganhei com dois cliques ainda aqui, hein? Fiz dois pontos. Então, é isso aí. Depois eu vou gastar um tempo jogando um pouquinho aí numa outra hora. E quem sabe eu até ponho aí pra gente no canal uma lista de desafios aqui. Como chega de tal a tal verbete aí pra você jogar também. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.